Olá pessoal, então vamos aí da continuidade, né? Para que a gente consiga fazer uma boa condução de uma lavoura de café, né? A gente vai precisar também saber, além de mudas idôneas, técnicas relacionadas ao plantio e adubação do cafeiro. É o que nós vamos tratar nessa aula agora. As condições para a escolha da área são bem variadas. A gente pode ter o café em declividades de plano até em terrenos planos ou até suavemente ondulado, ondulado e montanhoso. A questão toda é que cafés, quando cultivados em área com mais de 10% de declividade, elas vão dificultar um pouco mais a mecanização. Nesses casos, é necessário fazer o terraciamento em locais com declividade bem acentuada. A alternativa é o uso de microterraciadores, tá? Geralmente, escolhe-se o plantio e a condição do cultivo de café em terras com textura média argilosa e profundidades maior de 40 cm. E que não tenham compactação, porque em terrenos compactados, as mudas de café e as plantas de café vão ter menor resistência aos veranitos. Precisamos, no preparo da área, condicionar o sistema radicular para que a planta se desenvolva adequadamente. E ele, geralmente, é realizado três meses antes do plantio. Se realiza uma análise de solo para formação em duas profundidades diferentes, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. E, geralmente, no preparo da área, é feita uma aração e até duas gradagens. O preparo do terreno é feito com a marcação das colas e alinhadas em nível. A distância entre os carreadores em nível vai depender da declividade, né? Obviamente, da localização e do tamanho do cafezal. Mas, em regra, fica entre 8 e 15 ruas de café, né? Entre os carreadores. E podem estar dispostos dessa maneira. Um carreador principal e carregadores secundários. Promovendo a demarcação dos talhões. Aqui a gente tem nível, né? E aqui um terreno mais plano. No caso, quando a gente tem cafezais já estabelecidos, né? E deseja-se fazer a análise de solo, é necessário fazer a separação desses talhões, né? Por cafezais com mesma idade, manejo variedade. Retira esse aí de 15 a 20 amostras por talhão. Anda em zigue-zague, né? E faz a retirada das amostras sob a projeção da copa nas duas profundidades também, tá? De 0 a 20 e de 20 a 40. No caso da calagem, né? Quando a área é formação, aplica-se em toda a área de uma única vez, né? Pega aí a quantidade, a necessidade de calcário daquele talhão, daquela área. Divide-se em metade, né? Antes da aração. E incorpora depois a outra metade com a gradagem até três meses antes do plantio. Não se deve fazer calagem após o plantio, né? Ou aplicar calcário apenas na cova. Não é interessante. A gente precisa aplicar o calcário para elevar a saturação de base do cafeiro para no mínimo 60% do solo, para a condução do cafeiro, né? No mínimo 60%. Então, como eu havia dito, aplica-se aí metade do calcário antes da aração e a outra metade depois da aração, antes da gradagem, né? Para que haja uma boa incorporação no solo. E o pH chega aí a 6, a 7, né? Outra questão que precisamos observar é a quantidade de magnésio no solo. O mínimo, né? Nos estados de análise do solo, considerava o mínimo, aceitável, 7,5 milimol por decímetro cúbico. Eu deixei, inclusive, uma leitura complementar que explica melhor um pouco sobre isso. Porque quando não há necessidade de calagem, é preciso fazer a aplicação, inclusive, de magnésio, né? Para que os índices cheguem, no caso do café erábica, 0,8 centimol por decímetro cúbico, né? E do café robusta, né? Ata 1 centimol por decímetro cúbico. Então, são quantidades, né? Que são necessárias por conta do metabolismo da planta que necessita, né? De magnésio, para promover uma melhor absorção dos fósforos pelas raízes. Então, leiam, façam uma leitura complementar que vocês vão entender um pouco melhor essa necessidade de aplicação do magnésio na cultura do café. O caso da gessagem, né? No preparo da área, ela é prescrita em três situações, né? Que eu vou citar aí a seguir. Se alguma delas for satisfeita, né? É necessário aplicar o gesso. Então, a gente observa na análise de solo, né? O teor de cálcio, né? Se ele for aí igual ou menor que 0,4 centimol, precisa-se aplicar o gesso. Se o teor de alumínio, né? Tiver maior que 0,5 centimol por decímetro cúbico também. Ou a saturação por alumínio for maior que 30%. Então, se qualquer uma dessas condições for satisfeita, há necessidade de se aplicar o gesso. Outra questão do preparo do solo é a sucação e a perfuração, né? Das covas. Que pode ser feito aí covas abertas manualmente, com o auxílio de enxada, de cavadeira, né? Ou covas abertas com a broca, né? Acoplada aí a um trator. Ou sulcos abertos com sulcador também, né? Acoplados a tratores agrícolas. Então, aqui, né? O preparo de solo com sulcação, sulcos de um metro no linear, né? Quando se for fazer covas, pode-se usar aí covas de 40 por 40 por 40, né? E quando se for realizar sulcos, sulcos aí de 50 centímetros a um metro linear, tá? Nesse momento, é preciso, pode ser aplicado o esterco orgânico, com pelo menos 45 dias antes do plantio, né? Ou, se for utilizar, né? Na cova, se utiliza-se em torno aí de 10 litros de esterco de curral por cova, né? Ou, na verdade, a quantidade de esterco por cova depende da quantidade de matéria orgânica na análise de solo. Então, se na análise de solo, né? A gente tiver aí menos de 20 gramas por quilo, usa-se 10 litros, né? Se tiver entre 20 e 30, se usa um pouco menos, 6 litros por cova. E aí, se tiver maior que 30 gramas, né? Utiliza-se aí menos ainda, 2 litros por cova. Então, adubação orgânica, né? Na implantação da lavoura, pode ser feita através do esterco de bovino, no esterco de galinha, nessas respectivas quantidades. Observa-se a análise de solo, olha o teor de matéria orgânica no solo, né? E se faz a aplicação, né? Na implantação da cultura, em função disso. Ok? Então, podemos aí, inclusive, chegar aí até 10 quilos, né? De 10 litros de esterco por cova, né? Dependendo do teor encontrado. Outra questão, né? Relacionada à adubação, é as quantidades de fósforo, potássio, boro e zinco, que são recomendadas para a cultura do café em função desses teores de nutrientes encontrados na análise de solo. Então, a gente também pode observar, né? Que se for encontrado aí teores aí entre 10 e 20 miligramas por decímetro cúbico, né? No caso do fósforo, a gente pode colocar aí de 40 até 40 gramas de fósforo por cova, né? Quando a gente tem aí, por exemplo, no caso do potássio, né? Teores aí menores entre 1,5 e 3, a gente pode colocar aí de 20 até nenhuma quantidade de potássio por grama, de grama de potássio por cova, né? De cores de potássio por cova. Então, essas são uma tabela para que vocês tenham um parâmetro, né? De recomendação. Também pode ser feitas aí, né? Adubação de nitrogênio e potássio dessa seguinte maneira, né? No primeiro ano e no segundo ano para a formação do 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 cafezal. Parcelar as doses, né? Ou até em quatro aplicações com intervalos de 45 dias quando for período chuvoso. Então, se coloca aí de 32 gramas, né? De nitrogênio e 16 gramas de cloreto de potássio, né? De 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 potássio, perdão é por cova, né? Por planta. Ok? Na formação. E no segundo ano essa dose é dobrada de nitrogênio, né? e bem maior de potássio. Também pode ser feita uma adubação com micronutrientes, né? Essa é uma tabela que mostra a interpretação, né? Para o cafezal quando a gente encontra aí teores de boro entre 0 e 0,2, né? Miligrão por decímito cubo que são considerados índices muito baixos, né? Índices aí maior que 0,5 já são considerados altos. Então, recomenda-se usar aí até 2 kg de boro por hectare cobre também, né? De 2 kg por hectare e manganês e zinco 6 kg por hectare, né? Então, interpreta-se o resultado da análise se os índices aí tiverem entre 0 e 1 de zinco entre 0 e 1,9 né? de manganês, né? Então, também se procede a aplicação dos micronutrientes com base nessa recomendação. É feito adubação no cafezal, né? Uma adubação de formação nesse primeiro ano após o plantio, né? Como eu havia dito, pode ser feito nitrogênio parcelado em até 4 aplicações 45 dias e 45 dias, né? E o potássio é feito em suco, né? Pode ser aplicado em cobertura, né? Em volta da planta. Geralmente, 2 anos após o plantio é feito com base sempre na análise de solo ou na análise foliar. Quando a gente deseja fazer uma análise foliar, né? A gente precisa retirar a parte amostrada do terceiro ou quarto par de folhas a partir do ápice, né? Dos ramos produtivos ou seja no terço médio da planta quando a planta já estiver mais ou menos no estádio de chumbinho, né? Geralmente se tira 100 folhas 4 plantas em cada ponto onde for feita a amostragem, tá? Então, conforme a gente está vendo aqui na parte ilustrativa. Aí, com base nesse resultado da análise foliar, né? Se os índices de macronutriência e micronutriência estiverem nessa faixa, né? Então, geralmente a gente pode realizar a adubação foliar. Bom, basicamente o que a gente precisa saber é os sintomas de deficiência desses nutrientes. Quando eu tenho os sintomas de nitrogênio é quando eu vejo o amarelecimento das folhas mais velhas, quando eu vejo uma queda de folhas e frutos, né? E uma morte dos ramos. Então, os sintomas ocorrem primeiramente nessas folhas, né? E a clorose vai ficando generalizada e vai acabando redução no crescimento da planta quando há deficiência de nitrogênio. Em função, a função que são alteradas é o crescimento foliado e vegetativo, né? Então, acaba atrapalhando, inclusive, a formação dos botões florais. Na questão do potássio, né? Um jeito de identificar os sintomas de deficiência do potássio, né? É que as folhas mais velhas vão ficando aí com uma necrose marginal, né? Inicialmente amarelas, né? E depois elas vão ficando amarronzadas e secam. E essa deficiência torna a planta mais vulnerável ao ataque de doenças e menos resistente às injúrias do frio, né? O potássio quando adubado adequadamente ele vai aumentar a espessura da parede celular. No caso, outra função muito importante, né? É o mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos. Então, esse também fica prejudicado quando há deficiência de potássio na adubação. Outro sintoma de deficiência é o caso do cálcio, né? Que as folhas novas vão ficando com esse amarelecimento na borda, né? Da borda para o centro, a morte dos ramos novos e o sistema radicular fica bem pouco desenvolvido. E aí, a planta dessa forma fica com baixa resistência seca, né? Promovendo aí também que era de flores, folhas e frutos. Por isso, é muito importante o condicionamento do solo com a canagem e com o gesso. O sintoma de deficiência do enxofre, né? São as folhas novas que ficam pequenas e com amarelecimento mais homogêneo. No caso do boro, né? As folhas novas ficam mal formadas e a morte da gema pical, né? Sobrebotamento dos ramos em forma de leque. Inclusive, deficiência de boro às vezes é confundida com algumas doenças. Nós vamos ver lá nas doenças do cafeiro. Isso daí. No caso para a implantação da cultura, né? A gente tem muitos espaçamentos que são utilizados. Antigamente, até na década de 70, se utilizava um espaçamento de 3 por 3, de 4 por 4, né? E se plantava 3, 4 mudas por cor. Então, nessa época, a manutenção dessas áreas livres, né? Ficava bem caro, né? E aí, também tinha muito a ver com cultivos intercalários no meio do cafezal. Então, a gente usava esses espaçamentos e aí a gente tinha uma densidade populacional de pelo menos 800 covas por hectare. Com a renovação dos cafezais, a partir da década de 70, por conta da ferrugem dos cafeiros, os espaçamentos passaram a ser indicados e procuraram também um outro formato, mais retangular, menos quadrado. mantendo rua para facilitar a operação dos maquinários, para controle da ferrugem, né? E fechando um pouco na linha, no ranking, na fileira, ficando aí espaçamentos comuns aí, geralmente, de quatro entre linhas e de um e meio a dois e meio entre plantas, né? E ainda se colocaram duas mudas por colo. Então, era comum a gente ter aí uma densidade populacional com 1.600 plantas por hectare. Esses espaçamentos, né? Hoje, mudaram bastante, né? A partir da década de 80, foram feitos alguns ensaios, né? Experimentais e foram conduzidos, né? Para redução desses espaçamentos, né? Então, hoje a gente tem plantas aí, espaçamentos de 50 centímetros a um metro entre plantas, né? E um espaçamento na linha, né? entre linha de 3,5 a 4, que seria o rank quando ele é mecanizado, né? Uma fileira de plantas mecanizadas. O semi adensado, um pouco mais estreito, de 2,5 a 3 entre plantas. E o mais, o super adensado, né? De 1,7 a 2 metros entre plantas, né? Então, a gente consegue observar, né? Que essas mudas espaçadas aí de 1 metro em 1 metro, né? Elas têm até 30% a mais de produção do que aquelas duas mudas juntas em uma cova a cada 2 metros, né? E hoje a gente tem aí estandes que estão aí em cerca de 2.500 plantas por hectare, né? até 10.000 plantas por hectare. O sistema adensado, né? Ele chegou recentemente, é um dos mais utilizados aí na cafeicultura atual, né? Porque ele tem um renque aberto, com 4 metros entre fileiras, porém, ele tem plantas com meio e meio metros de distância, né? Ou, se utiliza também um renque mais fechado, né? Com 1,75 metros, 2 metros entre fileiras e plantas com 50,50 centímetros de distanciamento na fila, Na fileira. O primeiro, né? O renque mais aberto é por conta da mecanização, para facilitar a mecanização, né? E o aberto, ele pode ser transformado também naquele que elimina aí uma linha a cada duas. Então, a gente tem um sistema que compreende aí estandes de 5 mil a 10 mil plantas. Então, o renque, né? São aquelas plantas dispostas numa mesma linha, numa mesma fileira. Então, a gente tem algumas que são adensadas, mais abertas, e tem outras que são adensadas, mas são mais fechadas, né? O renque é mais fechado. Qual que são as vantagens, né? Quando a gente usa um sistema adensado, né? A vantagem é que a gente tem um cobrimento mais rápido do solo, então, uma menor manifestação de plantas daninhas por conta do abafamento. A proteção do solo em áreas declivosas é maior, aí a gente consegue reduzir a erosão. melhora a produtividade por área e tem um menor custo de produção, né? A gente pode competir com as áreas mecanizadas. No caso do renque mecanizado, a gente tem um espaçamento mais largo entre as linhas e fechado nas linhas. E isso aí vai favorecer a mecanização e a redução de custos, né? Especialmente com mão de obra na condição do cafezal. Então, a gente sabe que o café na maioria das vezes, a produtividade está dentro de alguns limites e isso aí guarda uma relação muito grande com o número de plantas por hectare. Então, plantas mais próximas produzem menos, estressam menos com a carga e podem recuperar melhor para a safra seguinte. E aí, a gente consegue dessa forma maiores resultados de produtividade por área. então, no próximo quadro a gente vai conseguir ver os períodos distintos da evolução nesses espaçamentos, nesses trabalhos experimentais que mostram com bastante clareza essa importância do estande, número de plantas sobre a produtividade. E a gente vai conseguir ver a evolução do espaçamento dos cafezais, o que mudou na forma de falar da lavoura no passado em 1990 até a década de 90 e depois como que os técnicos e os produtores se referiam à sua área, porque antigamente a área se referia em cobras de café e produção por mil plantas. E agora, a gente já tem outros dados quantitativos e índices que fazem menção apenas de área de café. Então, ficou um pouco diferente. aqui o quadro que eu havia dito sobre o efeito do espaçamento na produtividade dos cafeiros. Então, foram feitos três ensaios, um ensaio em São Paulo, um em Minas, e o outro em Martins Soares. E aí, a gente tem aí a produtividade, a gente consegue perceber que até 1960, a gente tinha uma densidade populacional de máximo até 1600 plantas, e as produtividades ficavam em torno de 17 sapas por hectare. Quando foi na década de 80, os espaçamentos ficaram um pouco menores, foram feitos espaçamentos de até um metro e meio entre ruas e um metro entre plantas, aumentando-se a densidade populacional para quase 7 mil plantas por hectare, e aí aumentou-se também consequentemente a produtividade, chegou a 40 sapos por hectare. E quando a gente se olha aqui na década, no ano de 2000, já quase, nesse ensaio de Martins Soares, a gente percebe que os espaçamentos aí com um por meio, um entre ruas e meio entre plantas, tendo uma população, uma densidade populacional alta de 20 mil plantas por hectare, a gente percebe aí que a produtividade aumentou para 78 sapos por hectare. Então a gente percebe que o efeito do espaçamento, o número de plantas por área, ele tem uma grande relação com a produtividade dos cafezais. Para a implantação da cultura, como eu havia dito, é preciso mudas de sadias, mudas de qualidade. As mudas vão a campo quando elas estão com 3 a 6 pares de folha. Então elas já estão prontas para o plantinho. Evitar mudas com menos de 3 pares de folhas, mudas mais jovens ou mudas que foram mudas passadas. Pode ser feito o preparo da muda lá do plantio cortando o fundo da sacolinha, ou a retirada do fundo quando é feito um tubo PVC, também quando ser feito dessa forma. aqui é um exemplo de plantio de mudas em tamanho ideal, porém elas estão amarelecidas por conta de um efeito de fitotoxicidade de inseticida que foi utilizado por volta de 1,5 ml para cada 100 mudas. Então, aqui ao lado direito a gente já tem um detalhe que é o plantio um pouco fundo e micro bacias para facilitar a molhação e o pegamento para que haja um acúmulo de água no momento das chuvas. aqui a implantação também mostrando mudas assinaladas, mudas mais fracas que não devem ser plantadas porque vai ficar uma lavoura desuniforme e depois a sua recuperação não vai ser suficiente. Então, é um fator que provoca o replantio e isso dá uma desigualdade na lavoura. Então, não é interessante colocar mudas fracas é bom levar a campo mudas uniformes para que estejam todo um padrão igual de desenvolvimento e a lavoura não fique desuniforme desiguais. Aqui é um exemplo de um salvamento foi feito uma irrigação o molhamento das mudas para que haja tempo de esperar o brilho churroso. Aqui o estante com falhas você percebe lá o fundo falhas de muda devido a vários fatores uma dificuldade também no controle do mato e atrapalhando o desenvolvimento das plantas. pode ser utilizado na formação do cafezal o sistema de plantio de mudas com consorciamento para que proteja essas mudas na sombra de outras plantas. Então, se faz geralmente na sombra de uma moeira ou sobre a sombra de outras culturas. a gente percebe nessa tabela que as plantas ganharam em altura quando colocaram elas sob sombra. Percebe-se que as plantas ficaram mais baixas quando foram colocadas a pleno sol. Então, a gente percebe uma diferença de até 10 centímetros em plantas com até 7 meses e até mais ou menos uns 30 centímetros de diferença na altura com plantas de 1 ano e meio. Aqui, o consórcio de mudas de café com mamão para que a sombra do mamoeiro possa facilitar o bom desenvolvimento da cultura do café o crescimento. Então, aqui já mudas um pouco mais de idade plantas desenvolvidas também sob a sombra do mamoeiro. Mas também podem ser utilizadas outras plantas intercaladas como feijão, arroz ou frutíferas mesmo como abacaxi e melancia consorciado com banana não só o mamão. Aqui também outros exemplos de plantas no caso do alacaxi cultivado junto com os cafezais. Aqui também outros exemplos de mamão e banana também sendo cultivado nas entreruas nas entrelinhas dos cafezais. Pode ser feito também o cultivo intercalado para a implantação de túneis como o caso do feijão gondú para a proteção contra a geada no caso de regiões onde o clima é muito vão causar muitas injúrias ou é muito severo. Outra técnica contra a geada é promover o enterrio então dobra-se delicadamente com o pé e enterra muda antes da geada e depois se faz o desenterrio. Bom, não é a nossa realidade mas vale a pena lembrar. qualquer dúvida estou aí à disposição é só me procurarem. e aí vamos lá